Bronca na tela, polícia prende casal suspeito de tráfico de drogas no conjunto Albano Franco Tem reportagem do Marcos Couto Comigo, olho no olho, bronca na tela Marcos O casal suspeito de tráfico de drogas no conjunto Albano Franco no município de Nossa Senhora de Socorro Foi preso aqui, na avenida Perimetral G De acordo com informações da polícia, o casal saia de casa, dessa residência Quando receberam voz de prisão A CORE, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais Já estava fazendo trabalho investigativo há cerca de quatro dias Assim como informa o policial, que por telefone, traz mais detalhes A gente já vinha investigando, né? Através de denúncias, esse tal desse China E aí a gente fez campana durante uns dias E a gente observou o movimento lá, né? De gente entrando e saindo Ele vendendo pelo portão Entendeu? Ele entregava pelo portão a quantidade de droga Dentro de uns saquinhos brancos, entendeu? E recebia dinheiro E por último, hoje A gente começou a fazer campana lá mais cedo Além da gente ter visto ele vendendo lá Entregando, né? A substância e pegando dinheiro Ele já ia saindo com a esposa Numa China Herai vermelha Com uma sacola de drogas, entendeu? Aí a gente aproveitou e fez a abordagem E aí a gente encontrou Na sala da casa dele Tinha lá diversos pinos de cocaína Alguns vazios e muitos cheios Cerca de 59, 60 cheios Tinha 80 e poucos vazios E encontramos também uma quantidade de maconha Cerca de 100 gramas, entendeu? Lá na mobília E pronto, foi mais ou menos isso Inclusive o China é egresso do sistema prisional E estava de tornozeleira eletrônica É bom frisar isso Daqui do conjunto urbano franco O casal foi encaminhado para o DENARC Departamento de Narcóticos da Polícia Civil Lá foi contabilizado cerca de 53 cubos Para condicionar a droga 400 gramas de cocaína 100 gramas de maconha Além de outros produtos A polícia agora investiga o caso Se o casal está envolvido com um grupo criminoso Que vem agindo no complexo da Isoca Quando o fato acontece A notícia aparece Direto aqui do conjunto Albano Franco e Nossa Senhora do Socorro Com imagens de Miro Ribeiro Repórter Marcos Couto Detalhe, coronel Ex-presidiário E com a tornozeleira eletrônica Alguém precisa ser responsabilizado Com esses crimes que retornam De pessoas que já são egressas Ou que já cometeram outros crimes Precisa se responsabilizar alguém Chega do retrabalho da polícia A inteligência está fazendo trabalho A polícia militar, a polícia civil Agora precisamos mais do que nunca Dar um basta, né Cláudio?